Sim, a Prefeitura de Brusque, hein? A Prefeitura de Brusque decretou situação de emergência pelos estragos. Vejam só, pelos estragos causados por lá, por conta dos temporais, Maria Estela. Fortes temporais, Fernando, que vieram neste fim de semana, no último fim de semana agora. E foram muitos os estragos, como vocês conseguem ver aí de casa, alagamentos, deslizamentos de terra, estradas, rodovias que foram danificadas e famílias também desabrigadas por conta disso, né? E agora o próximo passo, então, depois de decretar essa situação de emergência, é contratar empresas e serviços para ajudar na construção, nos reparos e na limpeza de uma forma geral. E ainda segundo a Prefeitura de Brusque, esse trabalho deve durar aí pelo menos duas semanas para tentar recuperar todos esses estragos aí que a gente viu, viu, Fernando? Olha aí, então, portanto, né? Informação, chuvarada forte, os temporais de fim de tarde provocando realmente estragos em Santa Catarina.